O senhor se lembra daqui? Me lembro! Me lembro assim, o mais fechado, naquele tempo que eu tinha. Ele não tinha, eu não sei... Não tinha esse terreno aqui? É, não tinha esse terreno do lado. O senhor conheceu o César Mello? Conheci, conheci o César Mello. Na padaria? É, César Mello, conheci o menino também, o Henrique, Henrique é o nome dele? O que foi diretor aqui do... Ah não, o Meirelles, né? O Meirelles, é. Mas aí já como... Solar dos Melos. Solar dos Melos, é. Museu da cidade. É, mas na verdade eu nunca entrei nesse prédio, né? Porque na vez passada, estava funcionando o museu, espécie, o museu de Macaé, lá onde é a Lira. A Lira não, a Nova Aurora. Aí chegou. Olha o painel com a história de Macaé. É. É. Tá livre, ó? Tá, tá. Enforcamento, Moda Coqueiro. Relatos, personagens. É. É. Muito, muito interessante isso aqui. Antônio de Vasconcelos. Antônio de Vasconcelos. José Milves. José Milves é vivo ainda? É. José Milves é vivo. O Jornal Rebate. É. E o Alain Guerra era o Alain... Ele tinha um apelido, né? Alain Birosca. Alain Birosca. Alain Birosca. O senhor faz parte dessa história aqui, né? Faço, com certeza. É. Pelo menos de 60 anos pra cá, né? É importante, rapazes. O Antônio Valerias Parado foi professor durante muito tempo lá do Senai, lá da Imbitiba, né? Foi professor nosso lá no Luiz Ride, né? E foi um grande escritor, né? A gente, quando abriu o jornal, ia ver logo a história. Tem livros publicados também, em 80, em 80, né? O senhor conviveu com ele? Com ele também, é conhecido. Ele era irmão do... Agora me falha a memória. É, tinha um irmão e tinha uma irmã que era professora, que foi minha professora também, o nome é Anitta Parada, era irmã de Antônio Valerias Parada, Anitta. Aí tinha outra irmã, não me recordo o nome, essa era do lar. Mas Anitta, eu não sei, Anitta é capaz de estar viva ainda. Eu não vi lugar nenhum ali. E o Ernesto Olímpio, o senhor perguntou? O Ernesto também, também. Irmão do Zé Domingues. O Zé Domingues, aliás, eu já procurei saber, disse que tá em casa, né? Tá. O Zé Domingues, né? O Zé Domingues, quando eu saí daqui, ele já era diretor do Colégio Luiz Ride. Mas eu sou do tempo que o diretor era o seu Pierre, Pierre da Silva Tavares, né? Vocês devem ter ouvido falar. Foi um grande professor, professor de matemática, né? Agora, o senhor foi também jornalista, trabalhou pra última hora aqui? Ah, sim. Eu trabalhei como repórter da última hora, né? Passava todas as notícias pra lá e lá eles publicavam, né? Quem era o fotógrafo que trabalhava com o senhor? Não, não tinha. Era só notícia mesmo. Notícia por escrito, né? Eu me recordo que aqui nessa ponte antiga, né? Caiu um ônibus ali, morreu todo mundo. Uma coisa, 20 de todas as pessoas. E aí eu lembro que eu dava essa reportada pra última hora e tal, né? Enfim, qualquer coisa eles se socorriam de mim. Claro que hoje a tecnologia tá muito mais avançada, né? Agora o Ernesto foi seu companheiro também? Também. O Ernesto foi meu companheiro aqui. E o Ernesto ainda tá vivo. Ah, tá vivo, o Ernesto tá vivo. Eu não estive com ele. Ele e o Zé Domingos me lembram muito bem dos dois. Né? Muito bem mesmo.